29 processos das pautas 107 e 110 foram julgados pelo Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás na quarta-feira, 26 de agosto. O presidente do Tribunal, Conselheiro Joaquim de Castro, conduziu a sessão por videoconferência que contou com as presenças dos Conselheiros Sérgio Cardoso, Valcenor Brás, Fabrício Mota, Daniel Goulart, Francisco Ramos e Nilo Rezende. Dos conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani Júnior e Maurício Azevedo e do procurador Henrique Pandim. A sessão teve sustentação oral do advogado Edmond Parreira Júnior do município de Maurilândia. Foram julgados ainda processos de Valparaíso, Buriti de Goiás, Formosa, Palmeiras, Aparecida de Goiânia, entre outras cidades. Todas as informações estão no site do Tribunal. Acompanhe também as notícias pelas redes sociais. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.